Olá, alunos! Tudo bem com vocês? A nossa primeira aula da semana é de português. Eu fiquei de corrigir com vocês o livro de português da páginas 117 e 118. Então, peguem aí o livrinho de vocês para correção. Então, presta atenção. Nós vamos começar... Eu falei que eu ia corrigir os exercícios. 4, 5, 6 e 7. Então, vamos lá. Utilize cinco palavras do exercício anterior para completar as frases a seguir. Então, vocês vão ter que tirar cinco palavrinhas aqui desse exercício para completar este textinho. A. No telhado de minha casa há uma goteira, palavrinha goteira, que incomoda muito. No caminho de casa para a escola há muitos pais. Palavrinha, caminho. A. A camisa do meu pai está sem o primeiro botão. Palavrinha para completar, camisa. D. Ninguém faz uma comida melhor do que minha avó. Palavrinha, comida. E. Quer encontrar bagunça? Então, abra a minha gaveta. Palavrinha para completar, gaveta. Certo? Vamos para a correção do exercício 5. Observe a imagem e as legendas a seguir. Vamos lá. Então, vocês vão completar com a letrinha V. O garoto chegou a fila. Olha bem a imagem. Vocês vão completar com a letrinha F. Vamos lá. A. Que letra completa a legenda da primeira imagem? F ou V? V. Primeira imagem. B. E a legenda da segunda imagem? Qual letrinha que completa? A letrinha F. Escreva com V ou F? Escrever com V ou F fez alguma diferença no sentido da frase? Sim ou não? E por quê? Aqui, vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês. A palavrinha Vila e Fila quer dizer a mesma coisa? Então, quer dizer que faz diferença, né? O sentido, o significado da palavra é totalmente diferente. Vila é bem diferente de Fila. Mas vocês podem escrever do jeitinho de vocês essa resposta. Vamos para a próxima página. 118. Preencha os espaços com V e com F e forme diferentes palavras. Bom, nós temos aqui palavras com V e palavras com F. Então, eu tenho o O, Tô. O que eu posso colocar aqui? Se eu colocar o V, vai virar Voto. Se eu colocar o F, Foto. Tá vendo? Aqui são todas as palavrinhas que eu vou colocar V. E aqui é todas que eu vou colocar o F. Aqui vai ficar o Vá e o Fá. Aqui vai ficar Vaca ou Faca. Aqui, olhando, Varinha e Farinha. Muda totalmente uma letrinha, hein, gente? Presta atenção. Uma letrinha muda totalmente o significado da palavra. Aqui. Recorte de jornais ou revistas, imagens de animais e objetos ou produtos que contêm o nome, as letras F ou V, C ou G. Bom, essa daqui é a nossa última correção. Agora, vamos para o ditado das imagens que eu vou fazer com vocês. Nesse ditado, vocês vão olhar essas imagens e vai escrever as palavrinhas. Então, você vai ver que imagem é essa, que desenho. Cada imagem representa. Escrever. Colocar o numeral de 1 a 10. E escrever. Então, você vai olhar aqui, essa primeira, número 1. Escreva. 2. Olha a imagem e escreva. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. E 10. Então, vocês vão olhar essa imagem e ver que desenho que representa essa imagem. Vai escrever. Aqui embaixo, eu coloquei a correção do ditado de imagens. Está aqui. Aí, vocês vão corrigir e colocar o Czinho de certo, caso vocês acertarem. Se vocês vão acertarem, vocês corrigem a palavra ou escrevam aqui na frente. Da palavra errada, você escreve a palavra certa aqui na frente. 1. Cama. 2. Casa. 3. Cavalo. 4. Camisa. 5. Gato. 6. Garrafa. 7. Gaiola. Oito. Gaveta. 9. Galinha. E 10. Gola. Esse ditado deverá ser feito no caderno de português. E antes, tem que fazer o cabeçário do dia 11 de maio de 2020. Um beijo. A nossa aula termina aqui. Tchau.